Terça-feira e estamos aqui para dar continuidade ao estudo da lição da Escola Sabatina. Eu sou o pastor Hubert Batista e estamos aqui então na lição de número 5. E o título de hoje, particularmente, eu achei assim bem engraçado. Na Montanha Russa, com Jesus. Mas de fato ele evidencia as fortes emoções que a gente vai vivenciar então nesse capítulo 5 do Evangelho de Marcos. Só pra gente se contextualizar na história, onde que a gente está? Jesus então atravessou o mar da Galileia com seus discípulos, foi até ali aos Gerazenos, onde ele se encontrou com o endemoniado. Ele curou aquele homem e então volta para outra margem do mar da Galileia. E agora quando ele retorna é exatamente do ponto da história onde a gente vai retratar nesse dia. Que é quando ele retorna, uma grande multidão chega ali perto do barco e entre essa multidão está a pessoa mais improvável possível de chegar até Cristo para pedir alguma coisa pra ele. Que era quem? Jairo, que fazia parte ali dos líderes da sinagoga. E se a gente olhar em retrospectiva, no próprio Evangelho de Marcos, a gente vai ver alguns embates acontecendo ali entre essas pessoas, os líderes da sinagoga, para com Cristo. E da mesma forma que o endemoniado Gerazeno se prostrou diante de Cristo para pedir a ele, agora Jairo, na outra margem do mar da Galileia, ele também se prostra diante de Cristo para pedir, em prol da saúde da sua filha que está muito doente. E aí agora então Jesus vai com ele. E aí a gente imagina essa montanha russa com Jesus. Porque agora são as fortes emoções que vão acontecer. Imagina só, se coloca no lugar de Jairo, correndo contra o tempo, com Cristo Jesus, ele está depositando toda a sua fé em Cristo para que ele possa então curar a sua filha. E agora a gente tem que correr contra o tempo e uma grande multidão está ali impedindo aquela passagem. E dentro disso, o que vai acontecer agora é a segunda história em formato de sanduíche, não é? Que isso acontece aí no Evangelho de Marcos. A lição já comentou isso para a gente algumas semanas atrás. E como que funciona? Está contando uma história, vem uma história completinha aqui no meio, e depois conclui a história que estava sendo contada. Então história em formato de sanduíche. Então enquanto Jesus está querendo ali resolver a missão de Jairo, o que acontece é que uma mulher que há 12 anos sofria com uma angústia física, que era o fluxo de sangue, e que isso a tornava de forma preconceituosa, até mesmo impura cerimonialmente diante daquela sociedade, essa mulher que estava afligida, ela toca o manto de Cristo buscando uma cura. E Jesus então privilegia aquela mulher pelo fato dela ter tido uma grande fé. E enquanto isso, Jairo está querendo ter sua filha curada. E aí você imagina toda a tensão, a angústia daquele momento. Até que eles chegam então à casa de Jairo, e parece que as emoções não é descem assim, porque tudo parece estar perdido, as esperanças se esvaem. Porque agora a filha de Jairo, ela já faleceu, e as pessoas ali já estão sem esperança. Já está aquele clima de velório, aquele clima de funeral. E então Jesus entra ali, ele diz que aquela menina está apenas dormindo, e ele chama ela carinhosamente, não é talitá comique. A lição coloca para a gente que talitá, às vezes é traduzido como menininha, mas a tradução exata seria Cordeirinho. Imagina só, Jesus carinhosamente chamando aquela menina. E ele então a chama, ela vem, e Cristo então, mais uma vez, ele evidencia o seu poder diante das forças da morte. Jesus evidencia o seu poder ao longo do Evangelho de Marcos. E esse mesmo Jesus, que surpreendeu até mesmo um líder religioso, que era contrário a Cristo, que fazia parte do grupo de pessoas que atacavam Jesus, Ele pôde ser um exemplo de alguém que foi beneficiado pelo poder de Cristo. Então hoje, nesse dia, que você possa iniciar a sua vida, iniciar hoje o seu dia, sabendo que Jesus, Ele está à sua disposição. Basta que você se prostre a Ele e peça para que Cristo Jesus faça a sua vontade na sua vida. Posso orar com você nesse momento? Feche seus olhos. Vamos orar. Pai querido, Pai de eterno amor, de eterna graça, Hoje, Senhor, neste momento, nós somos gratos, porque Cristo Jesus está sempre de braços abertos para todos nós, para nos agraciar e para fazer com que a nossa vida seja diferente. Permaneça com cada pessoa que está assistindo esse vídeo e que possamos manter a nossa fé depositada no nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Assim oramos em nome dEle e em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Amém.